Inaburquerque, alô Igor Bruno, nosso controlador geral do município, abraçar a galera do posto Galvânia e Santana, alô Lelis, vamos lá! A nossa terceira e última noite do Chitão, vamos trazer pra vocês, grava aí, Solove, CDs e Sobral, com vocês, Forró Real! Música 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 Alô, Maçapê! Eu já sabia que você era pra fazer, meu tio! Isso é real, amigo! Alô, prefeito Alineu do Quete! Eu! Eu não vou te levar, Matheus! Hoje eu vou te comendo, Matheus! Eu não vou te levar no motel! Hoje eu vou te comendo, Matheus! E o Guilherme cantando! Real de assalto e gol! E eu te burrando e burrando! E eu te burrando e burrando e burrando! E eu me burrando e burrando e burrando! E eu me burrando e burrando! E eu me burrando e burrando! É só pegar a compressão! Nossa, asana, tu é te agarrar! E pode vir sem medo! Então, então, se nega! Só pegar na compressão! Vai cair meu parceiro Renato Meques! Show do Ceará pra todo o Brasil! É prefeito da minha mulher! O Ceará do Brasil! Meu parceiro Gaio Ed! O melhor Ed da região! Para meu parceiro Ed do Bruno! Aqui me dá na parte, Carirex! E eu! Eu não vou te levar pro motel! Hoje eu vou te comendo, Camarinho! Eu não vou te levar pro motel! Hoje nós vamos do Camarinho Guirinho Gatano! E eu te burrando e burrando e burrando! E eu te burrando e burrando! Que você só pegar na compreensão Tô com as alas do ATK E pode vir sem medo Então, então se pega Só pega na compreensão Basta as alas do ATK Vem, vem Equipe de toda a voz De que ele é, Marçal Tamo junto, revo Só com a santa, menino Cavalo de massa, pega Essobral, região Moça de caraú Todo mundo junto com a gente Prefeito Municipal de Massapê Prefeito, caminhamos aqui Quem vai ficar até o finalzinho? Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Quem sabe que tem que achar Contra a dor gerada parceiro E do trono Olha só cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de entrega já foi o terceiro Tá tudo rodando, eu tô pra lá de B E procurando uma embala Ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquina Joga a mãozinha pra cima Eu quero ouvir Chorei Quando tô naquela luz Chorei, chorei Chorei, chorei Saladinha da minha morena Eu chorei E na maquina Eu chorei Quando tocou naquela música Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei Saladinha da minha morena É prefeita A minha buqueque Meu parça é um jogo Quero que abraço Tamo junto, hein Tchau, tchau 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 Hoje eu vou me enviar Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Eu fui um trouxa Que nunca foi fácil Desculpa a cara de mal Mas eu sou um trouxa Que a missão tem toda raiva A cada doce Eu fui um trouxa A gente está bem Que nunca foi fácil De amor, foi só falta De maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Continua se apaixonando Conforme o real Chega pra cá, Manu Castro Alô Massapê Que alegria Está de volta aqui Cantando pra vocês Isso aqui é real Vamos cantar junto O sucesso forró real Completes Apaixona, Vaguinho Vamos embora Sozinha no meu quarto A noite fria Então eu me desce Saí buscando a minha Fantasia Encontrei no real Rosas e azia Em braços lindos Vejo sem poesia Toda cidade Chovinho Oi, gente Um coração Secando o pelo As magoas Os olhos Procurando Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Eram flechas Da cidade O desejo de Obrigada pelo carinho Sozinha no meu quarto A noite fria Então eu me decidi Saí buscando a minha Fantasia Obrigada Encontrei no real Rosas e azia Sem passos lindos Desistir Pois em toda a cidade Chovia O coração Secando o pelo As magoas Os olhos Os olhos D'água Procurando por você Para me aproveitar A minha Porque é aqui Na ilusão As luzes da cidade Eram flechas Da cidade O desejo de Eric Menezes Eram flechas Eram flechas Eram flechas Eram flechas Da cidade Eram flechas Eram flechas Eram flechas Esmagados Eram flechas 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 A medalha é a fiaça de vocês Com vocês, Eric Green, Samuel, Germana e Rafael Com quem nós está aqui Corações magoados, comendo o teu filho Porque cada um do seu lado agora somos Eu disse que quem vai se ver em nome desse amor E fazer de conta que ninguém ouve Nada acabou, começando outra vez Ah, se pudesse, viu? Remédio pra descer, chama Mãos com o sol se pedindo Pra todo casal que se ama E amorismo ao resolvido É curado os apaixonados Que estão com orgulho Se pudesse, eu falava tudo Todo mundo Jóia pra cima, vambora Remédio pra descer, chama Para os corações que se pedindo Pra todo casal que se ama E amorismo ao resolvido É curado os apaixonados Um beijo, meu amor Com orgulho assim Dormindo em quarto e separado Valeu, minha galera, vambora Vambora Navegando em corpo de bebê E peça a 48 Por amor a gente faz tudo, não é? Sucesso por amor Charlles da Rocinha Forró Real E se eu tô esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho assim Ninguém Já deixei recados na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Se souberem também dá Te encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama o seu Perfume que ficou Será que ele te ama demais? Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor? Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar se esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração E bate muito forte Bate forte por essa emoção Vê se cair, vai! Por amor Sou capaz de enlouquecer Por amor Por amor Por amor Por amor E para deixar acontecer Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor é um forró chamado forró real Velho Se encontro Não vem Já é madrugada E eu Sozinha sem ninguém Já deixei recados na caixa postal Saí pelas ruas Tá apaixonadinha, né? Tô vendo Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar se esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração E bate muito forte por você Diz aí, vai! Por amor Se enlouquecer Por amor Por amor Por amor Por amor Vou ficar Deixando acontecer Por amor Vaguinho Vaguinho Joga o bacinho pra mim, Vaguinho Deixa eu ver se a galera sabe de verdade essa música Porque toda vez que a gente começa Eu sinto a emoção tão grande em vocês Então canta forte assim, ó Por amor Sou capaz De quê? Por amor Eu vou te dar Por amor Por amor Por amor Ei, da Massa Fé! Que alegria estar de volta aqui cantando pra vocês Essa beleza é maravilhosa Uh! Obrigado! Ei, da Massa Fé! Ei, Gorgono! Ah, deixa eu dar Paz, 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 pão! Contador geral, meu parceiro, hein, Gorgono? É perfeita a vida do que a gente Ah, me dá a saber Mas eu conheço Americana lá na maqueta Pela, pela, vai comigo Eu não entendi Que a minha cabeça Ela só queria acordar Não deu outra Tomei uma Tomei balançar É Massa Fé! Ela dizia sim Ela dizia Meu parceiro, hein, Gorgono? Me dá a ver Marία É Massa Fé! É Massa Fé! A minha mulher É Massa Fé! Na minha cabeça ela só queria acordar Não deu outra, tomei uma chameira nessa Ela dizia sim, ela dizia sim Olha que falaram mal de você Eu pensei que nem quis saber Tava estampado na cara, mas eu cego não quis ver A ficha é caída, você me... E aí? Eraima de você Eu não vou chorar nessa boa Joga a mão no acima e digo, meu tchum Eu vou pro gama Corro, caça, sai mulher Não quero mais saber de você Eu vou te esquecer Pode pagar pra ver Eu vou pro cavarete Corro, caça, sai mulher Não quero mais saber de você Eu vou te esquecer Olha que panorama de você Eu pensei que nem quis saber Tava estampado na cara, mas eu cego Sem real de ação de novo Olha, deixa-me aí Você me saiu bem É daima de você Corro, caça, sai mulher Eu não vou chorar nessa porra Eu vou leve e bregui Eu vou pro cavarete Corro, caça, sai mulher Não quero mais saber de você Eu vou te esquecer Pode pagar pra ver Eu vou pro cavarete Corro, caça, sai mulher Não quero mais saber de você Eu vou te esquecer Pode pagar pra ver Eu vou pro cavarete Corro, caça, sai mulher Não quero mais saber de você Eu vou te esquecer Pode pagar pra ver Eu vou pro cavarete Corro, caça, sai mulher Eu vou te Glue Não quero mais saber de você Eu vou te esquecer Pode pagar pra ver Eu vou pro cavarete É do Ceanu da Tô-do Brasil Vai da ajuda, da ajuda a chair Vamos pro cavarete Corro, caça, sai mulher Do Ceanu na Tô-de Brasil É um litro de braço, tem que beber no caridade É um litro de braço, tem que beber no caridade É um litro de braço, tem que beber no caridade Tanto o boi não fica em pé É um litro de braço, tem que beber no caridade É um litro de braço, tem que beber no caridade É um litro de braço, tem que beber no caridade É um litro de braço, tem que beber no caridade Tem que beber no gagar Qual é o parceiro Ringo Bruno? Galera, primeiramente agradecer a Deus A prefeita Línea Buquerque Controlador, meu parceiro Ringo Bruno Todo mundo misturado Quem tá gostando aí? Quem tá gostando? Joga a mãozinha pra cima e dá um gritinho Eu vou chamar aqui a prefeita Línea Buquerque Vem ver Galine Boa noite, Massapê Muito obrigado, prefeito Obrigada a você, meu querido Hoje, nossa última noite Do Chitão Tradicional de Massapê 90 anos E que alegria Essa praça lotada E as pessoas curtindo Na animação Na maior paz E isso é o que importa Obrigada a todos os Massapêenses Que estão aqui nos prestigianos Obrigada a todos os visitantes Que estão aqui hoje Também nos prestigianos Sejam bem-vindos E muito obrigada, gente Pela presença Prefeito Prefeito, a gente que agradece Todos vocês que estão aqui Prefeito Talínea Buquerque Mais um ano Real de Aço No Chitão No Chitão De Massapê Agora a gente vai pedir A galera aí Pra jogar a mãozinha pra cima Pra tirar foto Com vocês Vamos aqui agradecer A presença aqui De Santana do Caraú Isso Real de Aço Teve lá no encerramento Foi bom demais Gente boa Meu amigo querido A um pai pra mim também Rogério Aguiar Com todo o seu comitivo aqui Seja muito bem-vindo Obrigado, meu querido Rogério Um beijo no seu coração E a todos Que estão aqui hoje Vou pedir a galera Pra jogar a mãozinha pra cima Fazer a selfie, pessoal Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Eu vou contar Do um, três Quando eu chegar Um, dois, três Todo mundo joga a mãozinha pra cima Pra gente mostrar como foi Aqui na cidade de Massapê Tá bom? Vai, vai virar Vai assim, ó Um Dois Um, dois Três Show Valeu, Faradim Obrigado, prefeita A gente só tem que agradecer a todos vocês A prefeita E a Deus por estar aqui Continua o forró Bota a aparecer Pazão 48 Forró Forró Real Joga o Brasil É real São mais de 30 anos de história A minha família A minha família Major São todos Brasil Não tô sofrendo Não tô morrendo Não tô correndo atrás Eu tô morado Não tô chorando Nem me arrastando Cala essa boca Você tá muito enganado Não tô sofrendo Não tô sofrendo Não tô morrendo Não tô correndo atrás Não tô chorando Nem me arrastando Cala essa boca Você tá Tá pensando Que já é dono Do meu bem Querer Eu quero Amar E a galera Que sabe Samba mais Amor O que você quiser É que eu não resisto Ao meu poder Resiste nada Amor, amor Se toca de uma vez Se vem pra mim Deve ser Debaixo dessa roupa Viva uma mulher E dentro desse corpo Bate falso O coração Amor, amor Que essa chama Que eu vou O que você quiser É só pedir É que eu não resisto Ao meu poder De sedução Amor, amor Se toca de uma vez Se vem pra mim Deve ser Debaixo dessa roupa Viva uma mulher E dentro desse corpo Bate falso O coração Comigo Comigo não Se é real Real me acho E a prefeitura E não quer rir Isso é real Sou quem tá feliz Isso é real É o vivo É o vivo A chama que tem seu corpo Mais jeito Que radiou meu peito Feito luz Solta a voz Solta a voz Eu quero Muito mais apaixonada Sou refém dos teus carinhos Em meus braços Nome nada Quero ter Quero ter cimento Seu amor Pra vida inteira Quero ser seu amigo Sua paixão Verdadeira Quero ter cimento Seu amor Pra vida inteira Quero ser seu amigo Sua paixão Verdadeira Sua paixão Isso é minha Forró real E a metal Era o maior São tudo no Brasil É o melhor Seu amor Seu amor Seu amor Tudo ao vivo Ao vivo Direto de Márcia Feio Seu amor Deixa agora mais um sucesso São mais de trinta Amas de forró real Trinta e feita real E o amor Com você É vontade De beijar Não é o pior No amor E te deixar maluca Fazendo em roupa O amor se toca Coisa assim Amor de novela Olha Esse ano É melhor Você tomar A minha fera O amor se toca É coisa assim Amor de novela Olha Gente O nome é da galera Mas eu sou São de Brasil Se for real Vai É melhor Segurar Vou pra cima De você Fazendo tudo Que quiser É melhor Segurar Vou pra cima De você Eu vou com tudo Um love O 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 love E me me seguir Em princípio Em princípio Em princípio Em princípio É melhor Segurar Eu vou pra cima De você Fazendo tudo O que eu quiser E o início querido É melhor me segurar Eu vou pra cima de você Eu vou com tudo Isso é real É aliás É assim Tradicional de Dão de Massapé 2023 Agradecimento da Prefeitura Municipal De Massapé e minha Prefeitura Linha Buker Sessão Mas o sucesso é surreal A paixão era que me vê Olha na galera do real Você não sabe te sujar Dá pra ver no seu olhar Os meus olhos sabem ver Que o nosso amor vai se juntar Você não sabe te sujar Dá pra ver dentro do seu olhar Os meus olhos sabem ver Que o nosso amor Eu gosto de você Eu vou te estragar Eu vou te alçar Eu vou te alçar Eu vou te alçar Amor aconteceu Não tem como eu lutar Eu não abro meu nome Eu não abro meu nome Eu não abro meu nome Quando eu se beijar Quando eu se beijar Eu não abro meu nome Eu vou se se fazer Beijar na boca é bom ou não é? É ou não é? E aí? Beijo, me 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 be E tem mais sucesso Deixa eu falar pra vocês Forro Real É uma banda que tem mais de 30 anos Então é muita história É muita história pra ser cantada Tem sucesso demais Se a gente for fazer todos os sucessos do Real A gente vai passar a noite e o dia E entra a noite de novo Só quem vai ficar até de manhã aí? Até amanhã ser o dia? É, eu vou ficar também Essa aqui eu costumo dizer que é uma tática Cadê as mulheres solteiras? Principalmente as de atitudes É, as mulheres de atitudes Estão com tudo Chega no ouvido do gatinho Que você tá paquerando O homem também Ouvindo da gatinha Ou do seu amor Você que tá acompanhado Faz que nem essa música do forro real Mas o sucesso real Diz assim no ouvidinho É, eu vou Encosta, meu Dá um cheiro Seu corpo no meu corpo Deixa doida Encosta, meu Dá um cheiro Dá um cheiro meu É, eu vou Encoste, meu Dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo Deixa doida Encoste, meu Dá um cheiro meu É, eu vou Seu sucesso real Vaguinho já sabe Quebração Vaguinho Já me abra Acima real Acima real Sonhar Tô pegando em minha mão Me levando pra outro Todo amor Vem ali atrás do palco Bora Quanto tempo Se você Faça ver Quanto tempo Se você As canções Que eu te fiz Fiz Assim, ó Uma pra seguir Solta a voz Solta a voz Vai Encosta, meu Dá um cheiro, meu Seu corpo no meu corpo Deixa doida, meu Encosta, meu Dá um cheiro Dá um cheiro, dá um cheiro Quem gosta, meu Dá um cheiro, dá um cheiro, dá um E, ô Seu corpo no meu corpo Deixa doida, meu Encoste, meu Dá um cheiro, dá um cheiro, dá um Mais uma vez E, ôens, 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 ô Seu corpo no meu corpo deixa doido a eu, quem gosta é meu, dá um cheiro. Quem gosta é meu, dá um cheiro, meu, seu corpo no meu corpo deixa doido a eu, quem gosta é meu, dá um cheiro. Simbola real! E eu tô já vendo uma joção do Brasil, é do real! E eu tô fechado em meu lugar, hein? Seu show! Se você chorar em silêncio, como vou saber que seja minha, quem gosta é meu, dá um cheiro. Se você chorar em silêncio, como vou saber que seja minha, quem gosta é meu, dá um cheiro. Se você chorar em silêncio, como vou saber que seja minha, quem gosta é meu, dá um cheiro. Se você chorar em silêncio, como vou saber que seja minha, quem gosta é meu, dá um cheiro. Se você chorar em silêncio, como vou saber que seja minha, quem gosta é meu, dá um cheiro. Se você chorar em silêncio, como vou saber que seja minha, quem gosta é meu, dá um cheiro. Se você chorar em silêncio, como vou saber que seja minha, quem gosta é meu, dá um cheiro. Eu tô fechado em silêncio, como vou saber que seja minha, quem gosta é meu. Eu tô fechado em silêncio, como vou saber que seja minha, quem gosta é meu, dá um cheiro. E amoriza a vida que não sobra a vida Nesse caso eu e vocês vamos dar prova a vida Nem começa o que eu vi, nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou de amor, não fala que acabou E o nosso sobra sempre, infelizmente não Vem com a gente Apesar de não se conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Desde que você ligue o progresso E aí? E aí? A maior saudade de todos os tempos E amoriza a vida que não sobra a vida Nesse caso eu e vocês vamos dar prova a vida Nem começa o que eu vi, nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou de amor, não fala que acabou E o nosso sobra sempre, infelizmente não Vem com a gente Apesar de não se conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o progresso E aí? A maior saudade de todos os tempos A maior saudade, diz pra mim, vai A maior saudade de todos os tempos Um beijo bem grande pra todos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Como é bom receber essa energia maravilhosa, esse carinho Quanta emoção, Massapê Vocês são demais Quem lembra dessa? Quem aí reconhece que já parou o carro num posto de gasolina Os dedos coçando pra ligar pro amor E disse, eu não vou ligar pra essa miséria Eu vou ouvir essa música aqui Prefiro chorar lembrando Do que ligar Pra ouvir A voz dele é assim, ó Todo amor que eu te dei Vocês! Mesmo assim Ainda te amo Foram tantas loucuras Sabe por quê? Momentos de caixão No coração A gente não A gente não Pode mandar Dez E eu vivendo assim Pouco a pouco A amiga não chora não Tenho a esperança De que um dia ainda volto pra você E se isso tudo Te faço um carinho Minha vida e o meu mundo Grandes loucuras Também aceitem Mas prometo nunca mais Te deixo ser E se isso tudo Te faço um carinho Minha vida e o meu mundo São vocês Tantas loucuras Eu também aceitem Mas prometo Me apara o coração Mão chapé Vocês cantam pra mim Vocês cantam pra mim Só dá pra mim Só dá pra mim Estamos Por quê? Se você é Que não é Desse Quem beija seus Padres É um Desenvolvimento Eu estou Sendo sincero Estou apaixonado A soma de três relações Todos são enganados Não sabem o que os outros pensam Me pergunto a fingir Às vezes Às vezes Eu me pergunto por quê Eu vou cair Quando você volta Eu vou cair Mais uma vez Fecha os olhos Fecha os olhos Aí pode beijar Eu vou cair Quero ouvir vocês Solta a voz Pra ficar bonito Vai Coração Te amo Eu não quero te impedir Seus lábios Oh, boa razão Diz o quê? Eu vou ser só pra mim Meu amor Não quero mais Solta a gente A seus olhos O amor Volta embora aqui O amor E eu não quero mais Solta a gente A seus lábios Diz Seus beijos Lábios Diz Diz Por favor Real Eu e vocês Vocês e eu A cantar juntinhos Porque aqui tem sentimento Esse é a banda dos três Sorra o real Vocês devem estar amassados Lá Um sentimento Tão fruto Eu não esqueço Nenhum segundo O que eu quero Ter aqui Sabe por quê? Te amar Só faz bem ao meu coração É muito mais Que uma paixão Contigo eu quero Se estou sozinho Eu já recuo Você Sinto sua falta Não se esquecer E nem um tempo Conseguiu apagar Você Vida Eu só quero Ter a certeza Que ainda me quer E não me fez Se acertou a mulher Não me fez Se não Disse Assim Da minha vida É tudo o que eu preciso Por que não há que Vem ficar Comigo Sou brisomeira Desse amor Que só me traz Se estou sozinho Eu já vou por você Sinto sua falta Não se esquecer E nem um tempo Conseguiu apagar Você De mim Eita que essa aqui é pesada demais Vamos valcar o tempo Com força agora Pra recordar Pra viver Pra amar Pão real Desse jeitinho Aqui Vaguinho Vocês são demais Parecesse declarações De amor Se testemunha o nosso Provedor Minha vida Já do que é assim E ainda Seu corpo já não sabe o que é E aí E que Coisa linda Nossa Sobre a mesa E eu Eu vou sair de verão Olha Eu vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é fácil E assim Graça Como um banho Eu sei só Vou sair de verão Olha Eu vou voltar Amor Amor eu não te sei Reço Só um segundo Muito obrigada Em casa Não trabalha E no meu Girei em torno Só de você Eu estou apaixonada Vamos esquecer Vou sair de verão Agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Vou sair de verão Agora Vou voltar a viver Por quê? Meio Céu Amor É a vontade Feliz Ooh Zé? O DJ Negro Seita aí, tenta aí namorar um pedacinho de mim O melhor amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de volta, leva passageira Maninha que dá em paz, feito brincadeira O amor deixa marcar E não dá pra pagar Sem te errar, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração da mão Desejo pego no fogo E sem saber direito, não tenho o que fazer Eu não me conto uma palavra só pra te dizer Mas eu vou se você não vou Eu voltava pra mim de novo Pedir uma coisa, fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar a festa, amor Na hora que você chegar Pedir uma coisa, fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar a festa, amor Teu coração Uma, duas, três, quatro Três, uma terra Solidão Só de pensar-me não arrepio Tudo é tão vazio Sem o teu amor Não imagino nem por um segundo Viver pelo mundo Sem o teu amor Quando eu me deito Quando eu me levanto Lá pulo nos cair Você não está Não faça isso nem de brincadeira Mostra-me em nossa fé, amigo Me diz, amor Me diz, amor Como é que vai ficar O meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho A solidão Me diz, amor Como é que vai ficar Meu pé que tá enredado comigo É meu amor Eu vi você sair E o Edson, comandou Para mais uma É só se abraçar E beijar na boca Bora, Massapê Tá mais seu dinheiro Perfeita, Linha Buquerque Contra a do Gerarim Com o Bruno Vai Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Dá-me, rédea, salve-nos Vai Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Ameaça no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Joga no pra cima Ninguém tá feliz Joga no pra cima Passa bem Boa-se Um Um, dois, três Eu quero ouvir você Eu e E nas estrelas Quero amor Na vida inteira Eu Eu te amo tanto Vá A minha vida Sem você Não faz sentido E fica pra sempre Aqui comigo Eu Sou da fara de Galilão Chegou Pai Ai Será você, Brasil Serreal de Azul Titão e Passamé 2023 Perfeita, Linha Buquerque Show, show E olha onde que a gente chegou E do lugar que todo mundo duvidou Sempre falei que a chacinha Onde Deus estiver Hoje eu sou teu homem O que é você Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Ameaça no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Canta Passa bem Quem vai vai ser o dia Quem vai vai ser o dia Joga a mãozinha pra cima Canta com a gente Um, dois, três Eu quero ouvir Eu e Escritos nas estrelas Que ela vai Pra vida inteira E eu Eu te amo tanto A minha vida Sem você Não faz sentido E fica pra sempre Aqui comigo Eu Eu te amo tanto Eu e você Já tava escrito É o dois, três, três Isso é real Eu e você Eu e você Joga a mãozinha pra cima e pra cima, ó Levanta o copo de uís Olha pra ela, quero ouvir! Levanta o copo de uís Olha pra ela, quero ouvir! Meu som! Uau, 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 uau Perfeita a minha mulher aqui, vou te mostrar Terce o animal Pureia CD, só nove CD Vou te mostrar Terce o animal Vale, pesa, um, 48, próxima Joga a mãozinha pra cima e pra cima, ó Levanta o copo de ui, eu quero ouvir vocês Eu sou cachorrão, isso é real Levanta o copo de ui, olha pra ela e diz Ai, massa feia Uau, 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 uau Onde se mostra, barrigueiro? Perfilho animal, isso é real Cigarabrata do Brasil Bolsada de hidroalândio, abraça Isso é real, em massa até ao vivo Cigarabrata do 2023 Parabéns, eu avisei, pra não se apaixonar E que no outro dia, eu não ia te ligar Oh, olha só o Nancy, olha a coisa de momento Olha, imagina os fés, desse jeito eu não aguento Eu disse que na festa estava, tomando um copo de cerveja Dava, joga a mãozinha pra cima, bora cantar aqui, vai ser um dia Um, dois, três, eu quero Levanta o copo de ui, olha pra ela e diz Batista chegou Levanta o copo de ui, caiu produções e diz Eu, eu sou minha cachorra Uau, 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 uau Na mesa de som, o Brasil é de serrubando o cuixo do animal e menino Ah, do céu abraçando o Brasil Vou te mostrar Quando eu vou sair de novo, eu abraço em tudo Eu vou sair de novo, eu vou sair de novo Quem vai mais ter o dia, joga a mãozinha pra cima e canta mais do oce Hoje eu não vou trabalhar Renato, hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber Ai, ai, pressão Eu vou beber Prefeita, liga, mochete Eu vou beber água de mar Só você ver Jurei a certeza Água de mar Pega a dor, conta do maestro, hein? Vamos recordar essa aqui comigo Sucesso terror real Mel, Mel, canta assim, ó Foi Deus que mandou O seu amor pra mim Meu anjo azul Refuma meu jardim Pura magia Que o teu abraço bem Me faz ele irá Com teu jeito de amar Mel, Mel, o teu beijo me Mel, Mel, o meu desejo Quero ouvir Quero ouvir vocês Solta a voz de forte e diz Eu, meu, meu, meu Mais alto, vai Eu, mais Eu, meu Canta como se fosse pro seu amor Mais uma vez Pra pessoa especial E aí? E aí? Mais sorte E é a estrela do meu céu E é a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei E para sempre te amarei E para sempre eu te amarei Meus amores Nosso muito obrigado A gratidão Especial ao pessoal aqui Que compõe a Prefeitura Municipal de Massapê A Prefeita Aline Albuquerque Controlador Igor Bruno A turma que veio de Sobral Veio de Camusim De Marco Nosso muito obrigado De verdade Ao carinho Um beijo Até uma próxima Se Deus quiser Santana da Caraú A todos que vieram Até um próximo Encontro Se Deus permitir Que eu tenho certeza Que Deus quer Beijo grande Responsabilidade Na hora de voltar Se beber Não dirija A gente vai fazer Nossa saideira Não é Eric Menezes? Não? Ah tá Vem Fernandinha Deixa eu chegar mais pertinho De vocês aqui A gente vai fazer Mais uma vez Essa música Tá bom? Acho que vocês já aprenderam Beijo meus amores Depois do real Tem o reino Vai fazer muito Porra pra vocês Também Tá bom? A festa Continua até de manhã Eu vou Descer Pra tomar um E ficar aqui Vamos fazer Mais uma vez Comigo A gente se entrega Vamos Quero escutar A voz de vocês Cadê o Juracir? Juracir Tá aqui pertinho De vocês Também Deixa Eu quero escutar A voz de vocês Vamos ficar na história Massapê Vamos Vamos ficar na história A gente se entrega E aí? E chora E chora sem querer A gente se entrega Solta a voz Pisa na bola e não vem Que coisa linda Obrigado pelo carinho de vocês Vamos fazer valendo Com metal e tudo Simbora Real Sucesso Real É mais um É mais um Real de arte Uma dose de saudade Misturada Com paixão Me deixa de cabeça Quente E embriaga o coração Que delícia A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Lá no rote Pisa na bola e não vem E a chora Quando eu vou Lugam do sonor A coração A machucar Tintou Lá na pancada De amor De mais Assim Não dá Sora É simples Aqui De tempo E não É desafio Hoje é pra matar A gente É saudade É um terror Saudade É tempestade No deserto Na minha roupa Olha Tem que eu Tira o céu No meu coração A gente entrega, a gente entrega E chora sem querer A gente entrega, a gente entrega E se eu não vou lhe dar o pé A galera de Karen é um beijo Toda farra de Karen é Simão real, simão real Tardazinho Sai do chão, sai do chão Não é uma chave Fica um bom Deus de rir do rir Partindo agora, show Fica um bom Deus de rir do rir Eu não vou te levar pro martelo Hoje eu vou te esconder, Matinho Eu não vou te levar pro martelo Hoje eu vou te esconder, Matinho E o Gui com o Bruno Ai, ai, ai E eu te burro, me burro, me burro E o Gui com o Bruno, me burro, me burro E o Gui com o Bruno, me burro, me burro E o Gui com o Bruno, me burro, me burro E o Gui com o Bruno, me burro, me burro E o Gui com o Bruno, me burro E o Gui com o Bruno, me burro E o Gui com o Bruno, me burro, me burro E o Gui com o Bruno, me burro, me burro E o Gui com o Bruno, me burro, me burro E o Gui com o Bruno, me burro, me burro E o Gui com o Bruno, me burro, me burro E o Gui com o Bruno, me burro, me burro, me burro E o Gui com o Bruno, me burro, me burro, me burro Pra que pintou a massa de carilhé Quem gostou, joga a mãozinha na cima E joga a mãozinha na cima Fica com o meu Tchau, Marciapê Valeu, prefeita A Língua Bucati Com o Flamengo Geral E com tudo Fica com o meu de Renan Tchau Tchau